Fala galera do canal, aqui quem fala é o João Paulo Itamaiújo com mais um vídeo no canal E galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o teste de voo do drone Voando aqui, mostrando um pouco da cidade pra vocês E tá um tempo de chuva, choveu agora há pouco Mas eu vou erguer, eu acho que não vai mais chover não Tem as poças de água aí, mas eu acho que não vai chover mais não Então é isso galera, eu vou erguer o drone aqui e já volto com vocês Eu não vou conseguir mais me gravar, porque a estabilização não sei se tá ruim Mas eu não tô gravando com a GoPro, tô gravando com o celular Porque como eu só tenho um cartão, eu coloquei no drone E o celular eu vou precisar usar pra erguer o drone Por isso eu tô gravando com o celular, porque o cartão tá no drone E talvez fique um pouco tremida aí a estabilização Aí vocês me desculpem porque eu não tô gravando com a GoPro, beleza? Mas eu vou erguer o drone agora Mas eu vou erguer o drone, mas eu vou erguer o drone E aí, eu vou erguer o drone, mas eu vou pegar o drone E aí, eu vou erguer o drone, mas eu sei o que? E aí, eu vou erguer o drone, mas eu vou erguer o drone I'm the best that you can get so I doubt You're the hell So I doubt So I doubt You're the ender, you're the ender You're the hell You're pretending that you like somebody else Like you got boys running in line to take you home But tell the truth you spend the night alone Let's be alone So why don't we stay out to the morning light Cause two runs can make a right We're just doing what we're feeling right now So what the hell Why you hanging on the rooftop by yourself Always waiting for the one But I got news for you I'm the best that you can get So what the hell What the hell Are you waiting for the one So what the hell So what the hell Why are you waiting for the one now I'm the best that you can get So what the hell Yeah You're the hell So what the hell Blue Blue For feeling behind my eyes You stood out cause you were in red Men Against my intentions I Let you turn me violet instead Summer high Met you in August New York Back to my cold apartment Distance sucks But at least I'm still with you Whiter skies Middle November You and I Flates to wherever I don't mind As long as it's with you As long as it's with you EverybodyLEK I am star As long as it's with you Yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 Então galera Esse é o fim do vídeo de hoje Eu não sei se vocês notaram No vídeo passado Devido aos direitos autorais A gente perdeu uns pedaços do áudio do vídeo Mas esse foi o fim do vídeo de hoje É o primeiro teste que eu faço Em imagem com drone Eu ainda estou aprendendo Por isso tem uns movimentos que não estão cinematográficos E eu quero mandar um salve Lá pra rapaziadinha do CDH Que tinha bastante molecadinha lá Ficou todo mundo alegre lá Quando eu gravei com drone E é isso galera Tamo junto Deixa bastante like Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo Valeu